Jacton Medeiros, de 21 anos, foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele é acusado de ser o autor de uma tentativa de homicídio no dia 17 de outubro no Conjunto Itatiaia. Quando preso pela polícia, o jovem confessou o crime. O cara discutiu comigo, não queria deixar eu vender droga. Eu fui na minha casa, peguei a arma e atirei nele. Quantos tiros você deu? Quatro tiros. Quatro tiros? A polícia já estava à procura do Jacton e, através de uma investigação, conseguiu localizá-lo no setor Nova Vila. Durante uma abordagem de rotina, nós conseguimos abordá-lo e localizamos uma arma de fogo, o indivíduo portando uma arma de fogo. Foi a arma do... Isso, que posteriormente ele nos confessou que teria sido a arma utilizada nessa tentativa de homicídio. A vítima que sofreu a tentativa de homicídio levou quatro tiros, mas sobreviveu. Jacton também confessou que a ordem de matar partiu de dentro do presídio. De quem é essa arma de fogo? Comando Vermelho. Então a determinação para você matar o rapaz lá no Itatiai é essa arma de dentro do sistema? Da cadeia. Você trabalha com comando Vermelho? Eu estou... Trabalho. O jovem já tinha passagens pela polícia e estava foragido da justiça por tráfico de drogas. Mais um criminoso que a polícia militar retira das ruas.